Quando a parada começou em 97, eram duas mil pessoas, se eu não me engano, né? Então assim, nós temos uma parada que tem três milhões de pessoas. É festa, também é político. Essa é a minha décima oitava. É a primeira experiência minha como drag queen, que na verdade eu sou transexual, né? Se a gente não se produzir assim, não vai abrir o caminho pra outras, né? Queiram saber como é que é. Somos a maior parada do mundo, somos milhões e existimos enquanto estamos aqui. Não admitimos ser tratados como cidadãos de segunda classe. Contas de água, luz de telefone, não vai perguntar qual que é o seu gênero. Eu não sou Xande só depois da cirurgia, eu estou Xande antes, né? Eu sempre sou Xande. É um país livre, sem dúvida é um país livre de todas as formas de opressão. Não existe democracia sem o respeito às minorias. Então realmente a parada é muito necessária existir, é foda. Você que tá aí do outro lado tem uma puta responsabilidade. A responsabilidade de conseguir contribuir pra mudança do Brasil. Muda mais, valeu, muda mais.